Mais um exclusivo aí do Celesão Transelos 2019, Itababuá, segunda região. É a galera que puxa o peso e ir para o Pará e o Maranhão, amigão. Não tem vaga, quem volta é esse, viu? Depois deles é esse de novo. Transelos e Transcâmbio. Não corre atrás, que a boca não é boa, amigão. Se correr atrás desse povo, vai chegar lá só o arranjo. Qualquer coisa, o Fábio Assunção cobre tudo. Se os caras chegam na garagem na quinta, 10 horas da noite, aí o K10 fala assim, meu querido, passado, viu? Você entendeu ou não? Aqui quem falou, o Fábio Assunção. Se amanhecer na garagem, vai para o mesmo lugar ali do bandido, viu? Aí, o Cristiano Pará, negócio de 153, é o palco do momento. Na companhia dele, o próprio original, hã? Basqueteado por aqui vai ser no tapete de madame. Hum, não é perigoso? Quem manja do pudim tá aqui, hã? É, o homem do chão do papai, quem tem âncora aí, viu? O homem do machado. Saiu do Pará, manda um abraço a sua Cristalóide e a Pequena Júlia, hein? Siga Júlia. E o nosso amigo Tley, manda um abraço a sua Cristalóide, a Atleça e a Vitória. É a Atleça. Foi, né, pai, igreja? DJ Wagner, o próprio original. O DJ da BR-153. E o Charlie Miguel, o menino do Shaolin, só dorme depois das duas e meia da manhã, amigal. Será que é chifado? Será que o pai tava transformado como fez ele? Quem tava prostituído era o Shaolin, viu? Segura mais um, então, aí. É a Atleça. Segura mais um, então, aí. Obrigado.